Fala galera, eu sou o Jeliel e hoje o vídeo vai ser pra quem quer perder aí o Mata Borrão Vai me seguir no Instagram, iogajeliel, que tá aqui na descrição E é isso aí, bora pro vídeo Vamos lá galera Vamos fazer alguns alongamentos aqui Aí um dos primeiros alongamentos que ele tá fazendo, tá certo? Pra você fazer Mata Borrão é importante que você consegue fazer a ponte, uma boa ponte Isso é Vai pro chão Fala Isso aqui é importante que você passe em um lugar fofo, tá? Pé na cama, pé no colchão Pra não se machucar Que é o rolamento pra você fazer o Mata Borrão depois Começa assim, tá? Não precisa segurar muito não, só faz e volta Tá tendo um barulho aqui que tem o Mata Borrão O pessoal tá trabalhando por aqui, mas Acho que não vai atrapalhar o tanto no vídeo não Tá certo? Então é o rolamento que ele tá fazendo Vamos pro próximo passo Vamos fazer a ponte e tenta colocar o cotovelo no chão Pra ficar mais próximo do Mata Borrão Bora lá Ele fez a ponte Ele vai tentar colocar o cotovelo no chão, beleza? Tenta descer o máximo que você puder Na verdade não chega a doer a cancha da coluna, mas é uma pressão muito forte na cabeça Só um relato aqui de quem tá começando e dói um pouquinho na minha cabeça Mas, enfim, ele já fez o exemplo aqui dele Eu vou mostrar agora pra vocês, ele já tá mais acostumado, tá certo? Então o pé dele chega bem mais na frente do que o meu Ó galera, ele puxou um pouco pra frente, mas é porque ele foi acostumado, tá bom? Mas quando o Daniel for puxar, coloca só na cabeça e volta, tá bom? É isso aí, beleza galera? Aqui ele já tá acostumado, vocês percebendo que foi bem fácil Mas pra vocês que estão começando Pode dar uma puxada muito forte na coluna e uma dor, tá certo? Então tenta colocar o pé na cabeça, começar algo devagar E fala pro teu amigo ter mais paciência Pra não puxar tua perna com tudo e depois dar algum problema na tua coluna, beleza? Vamos lá pra próxima Nesse outro modo de fazer Você joga uma perto de cada vez, tá bom? Sem um rolê pra frente Vamos lá Pode ir E por último agora é fazer com o rolê direto Bora lá Tá vendo? Uhum Você tá na frente também, né? É isso aí galera E com o tempo, eu vou ter que ver fazendo ele com o rolê completo Você começa a acostumar e esticar a perna Pra ficar mais alongado Pode ir Tá vendo? E aí Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal E dá aí sugestões pra gente fazer mais vídeos de contorcionismo É isso aí, segue lá no Instagram, beleza? Vamos lá Aí, pra finalizar o treino, uma brincadeirinha, beleza? Vamos voltando pra casa Coloque sugestões aí, galera, de vídeos, tá certo? Os movimentos que vocês quiserem aprender de contorcionismo, tricking, capoeira, enfim E aí, vamos lá, né? Bora colocar o canal pra frente Divulga aí com um amigo de vocês pra se inscrever no canal Compartilha o vídeo E valeu, galera Um forte abraço Fui 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 Fui